Precisa de uma cola de alto poder de resistência? Fica comigo, que logo após a vinheta vou te apresentar a cola spray da Kizafix Alta Resistência. A cola spray da Kizafix tem alta resistência e pode ser utilizada em laminados decorativos, fitas de borda, laminados de PVC e PET, MDF e compensado. Ela também serve para todas as aplicações que a cola spray dourada serve, e é muito mais resistente. Ah, e um diferencial é que essa cola tem uma resistência a maiores temperaturas. A cola spray da Kizafix não permite reposicionamento, o que necessita de uma tensão maior na hora da colagem. Rende o mesmo que a cola spray dourada, ou seja, 8 metros quadrados, mas como a aplicação é bilateral, o rendimento será de 4 metros quadrados. É uma cola mais utilizada no segmento moveleiro. E lembrando que é uma cola sem tolueno e com cheiro fraco, pode ser utilizada para fazer reparos rápidos. E o modo de uso é bem prático, veja comigo. Prepare a superfície que será utilizado. Agite antes de usar o produto. Ajuste o bico aplicador. Aplique a cola em zigue-zague para preencher toda a área. Deixe secar por no mínimo 1 e no máximo 2 minutos. Secagem ultra rápida. Juntar as peças. Pressionar por alguns segundos. E aguardar a secagem total. Rápido e prático, não é mesmo? Agora, quando precisar de uma cola super resistente, não deixe de utilizar a cola spray da Kizafix, alta resistência. Se gostou desse vídeo, já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal e fique ligado para as próximas webséries da Rede Sim, em conjunto com a Kizafix. Até mais!